E aí rapaziada do programa Hip Hop Sul, é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando desse novo trabalho do Visão de Rua, né? Aqui, A Noiva do Tioque. Esse CD, ele contém 13 faixas. Dina de 2004, Amor e Ódio, Hora de Avançar, Corpo e Evidência, Vem Ver, A Noiva do Tioque, Memórias, Do Lado de Fora da Muralha, Filho pro Mundo, Guerreiros e o Acústico da Marcas da Adolescência, que a rapaziada já curte a mil e ano, é esse som meu. Esse CD fala da minha realidade que eu vivo e que muitas mulheres hoje em dia vivem em porta de cadeia. Esse CD é um CD que veio aí pra revolucionar o rap, existe muitos outros CDs aí que saiu, mas esse CD é o seguinte, é revolução pura, é um CD que é uma nova formação do Visão de Rua, cinco vocalistas hoje tendo Visão de Rua, o pessoal correndo lado a lado comigo aí, a Lauren, a Cris, o Cal e o DJ aí lá somando lado a lado. Logo, logo vou estar vindo fazer um turnê no Sul e quero ver a rapaziada tudo aí comparecendo nos shows e dando uma força aí, é isso daí ó, Visão de Rua é nóis.